Netflix ou cinema? Netflix. Pipocas doces ou salgadas? Mistas, mas salgadas mais. A pizza come-se com as mostras ou de talheres? Com as mãos. Ananás na pizza? Sim, eu gosto. Eu sei que as pessoas não gostam e acham que não fazem sentido, mas eu gosto muito. A escolha do que locomotiva acabou por surpreender muitas pessoas. Quais é que foram as principais razões para esta vinda? Há muitas pessoas quando olham pensam na Rússia e pensam logo em questões monetárias? Não, acima de tudo consigo entender um pouco esse lado, mas não foi por questões financeiras, porque já no Inter tinha um ótimo contrato, não era por aí. Foi muito porque estava numa situação extrema e negativa no Inter, treinava à parte da equipa, treinava com o Icardi, ou seja, já estava eu e o Icardi a treinarmos basicamente afastados da equipa, já não tinha preparação nenhuma. Então quando entras numa situação extrema, quando vês a situação por esse lado, tentei arranjar uma solução rápida e algo que fosse ao mesmo tempo competitivo, e que me permitisse voltar à seleção. Jogando no contexto de Liga dos Campeões achei que faria todo o sentido, e também sabia que se tivesse um processo de continuidade podia ser opção, no Inter teria a certeza absoluta que não seria opção, porque já tinha acontecido no passado, e tentei procurar uma solução que acima de tudo que jogasse, que tivesse a certeza que jogasse. Se calhar havia outros projetos que na cabeça das pessoas faziam mais sentido, ou faria mais sentido, mas na minha cabeça não faria, porque queria um projeto que tivesse a certeza absoluta que iria jogar, porque é ando europeu e só assim podia estar num lote desconvocado, e o que acabou por acontecer. Sentias-te que a presença no europeu estaria em risco continuando nessa situação? Não, teria a certeza absoluta que isso continuando ali, não se tratava nem da presença estar em risco, tratava-se de não fazer parte das coisas de um treinador, de um clube, e dessa forma, como tinha acontecido na temporada passada, tive um início conturbado, que fiquei 10 jogos sem jogar, e depois chegou um ponto da época que não havia mais soluções, que também com muito trabalho e também com o facto de ter acreditado sempre, voltei a jogar, mas que de certa forma não queria passar pelo mesmo, mas estar num clube, ficares 10, 15 jogos sem jogar, parece que entras sempre numa bolha super negativa e não queria, de certa forma foi uma experiência que aconteceu uma vez, não queria que voltasse a acontecer. Por acaso surpreendeu-me um pouco porque achava que eram pessoas mais fechadas, se calhar no dia a dia sim, sinto isso, mas no dia a dia digo na minha vida privada, quando vou passear, quando vou a restaurantes, mas dentro do clube são pessoas bastante acessíveis, talvez são pessoas que tentam ajudar-me, são pessoas que tentam interagir comigo, mas sim, histórias engraçadas, talvez no início não percebia bem, porque perguntava assim para as pessoas como é que estão, aprendi a dizer em russo como é que estás, tudo bem, tudo bem, e as pessoas todas, os russos todos respondiam-me normal, e em Portugal se tu respondes normal é porque se passa alguma coisa, perguntas logo o que é que se passa. Mas depois perguntei ao Éder, mas porquê que toda a gente responde normal, mas passa-se alguma coisa? E ele disse, não, é cultural, porque os russos disseram, não, nós não podemos estar bem, estamos sempre normal. Normal está bom. Então, no início foi giro, mas depois habitué-me, então hoje em dia sempre respondem sempre normal. Sofres muito com o frio? Não, não apanhei muito, porque há esta paragem agora longa, então o período que quando o frio começa a ser, e tu não o sentes porque não estás em Pescovo. As distâncias, antes havia uma equipa que jogava na primeira liga, que eram nove horas ou qualquer coisa, mas este ano já não apanhei, e acho que o máximo de voo foi duas horas, mas na Itália também, para qualquer lado que ia de avião, então não foi uma grande surpresa. A nível das férias e da paragem, eles consideram este o verão deles, porque é realmente onde se para muito tempo, mas a mim custou-me mais o facto de ter ficado o último mês de competição lesionado, aí custou-me um bocado mais, porque se tivesse jogado esse mês era completamente diferente a nível mental tudo, mas também deu-me, de certa forma, alguma margem para preparar, para voltar melhor da lesão. Ainda fiquei seis, sete semanas parado e foi uma lesão chata, mas de certa forma deu-me mais margem para voltar e para treinar de certa forma melhor, do que ter que entrar logo em competição e começar logo a jogar. O Éder também acabou por pesar na escolha da vinda para cá, vi que vocês, pelo menos estão juntos, é aqui uma base de apoio para ti, tem sido importante? Sim, claro, já quando tinha ido para o STAM, também foi muito portável o José Fonte, alguém que sabia que me iria ajudar, um bom amigo, um bom colega, quando vens para realidades diferentes é sempre importante que chegares e tens esse tipo de apoio, e também quando vim para cá falei com ele, e sendo um ser humano espetacular, sendo alguém que está sempre disponível e um grande amigo meu, sem dúvida que me ajudou bastante. 93 chute, isto só pode ser o Cristiano Ronaldo, não? Pisa-te o papel para cima? Ou podes rasgar se quiseres, como você fez? Isto era fácil. Falaste dessa parte do Icardi, todos conhecemos um pouco a história, fazer força para sair, a namorada, a mulher, o teu caso é completamente diferente, porque é que te meteram no mesmo lote do que ele, e porque é que achas que tudo isto aconteceu? Tu não és uma pessoa de polémicas, não é? Não sei, acima de tudo, acho que foi uma decisão do clube, do treinador, mas ao contrário do passado, respeito porque as coisas foram sempre feitas de forma clara. Se calhar eu não entendo bem a posição do Inter de, de certa forma, não me deixar treinar com a equipa, ou de não me deixar participar dos jogos de preparação, mas é como tudo, quando chega um treinador novo, independente de polémica, não polémica, são decisões do clube, acho que hoje em dia, a nível profissional, não faz muito sentido esse tipo de posições para nós jogadores profissionais, porque da mesma forma que se nós queremos sair de um clube, temos que treinar, temos que jogar, da mesma forma que se o clube não te quer ou não conta contigo, tu és um profissional, treinas, levantas-te, vais treinar, estás ali disponível, mas cada um faz as suas escolhas, e foi a escolha que o Inter fez, por isso fica um pouco uma certa mágoa, porque, como disseste, se calhar não foi um caso tão público e como foi do outro colega meu, mas o tratamento foi igual e foi assim que decidiram. Será sido o teu pior período da carreira? Sim, sem dúvida, porque a mim faz-me confusão como é que um clube paga 40 milhões por um jogador e trata como se fosse um miúdo da equipa B, ou um miúdo dos juniors, ou trata de forma tão desprezível, mas... Se fosse italiano podia ser diferente? Achas, sentiste um bocado isso? Talvez, é uma coisa boa que eles têm, protegem muitos italianos, na minha opinião pessoal acho que é uma coisa bem feita, porque não é a mesma coisa ser português ou ser estrangeiro, ou seja, em Portugal infelizmente não temos tanto cuidado com os nossos, mas na Itália e outros sítios que eu já tive senti um pouco que havia esse cuidado, e acho, na minha opinião, muito bem. É difícil falar sobre a minha experiência lá, porque aconteceu tanta coisa fora do futebol, que eu quando saí de Portugal esperava um projeto acima do Sporting, neste caso a nível de competitividade, e de um clube mais estável, mas quando cheguei encontrei um clube menos estável que o Sporting, encontrei muita confusão na altura, trocas de treinadores e época mal preparada, mas acima de tudo acho que foi uma mistura de muita coisa, mas tenho pena que tenha acontecido muito mais coisa fora do campo do que dentro do campo propriamente. Como é que classificas o futebol italiano? É como aquilo que me imaginamos, muito mais físico, muito mais defensivo? Sim, é bastante físico, acho que igualando o nível físico deles consegues fazer diferença pelas tuas qualidades técnicas, acima de tudo há sempre diferença quando jogas no Inter, numa Juventus, num Nápoles, que são equipas que têm mais bola, mas é claramente um futebol muito tático, é um futebol muito difícil para quem joga mais nas partes ofensivas, porque há pouco espaço, é um futebol que conta muito o golo, porque característicamente, historicamente, eles têm essa característica de médios e de avançados que fazem muitos golos e também foi algo que, não sendo bem as minhas características, também me dificultou um pouco. Queria-te perguntar isso, e falaste no futebol difícil, como é que, enquanto jogador, o que é que é o futebol ser difícil? É que tu tens dificuldade em perceber certo tipo de movimentos, tu usais para casa e tens de estudar certas táticas? Hoje em dia, penso que o ser difícil, se calhar, pode ser um tipo de futebol que não se adequa às tuas características, mas não tanto do futebol. Eu lembro-me que, quando saí para o Inter, havia uma equipa, ou o Nápoles, que jogava um futebol que toda a gente apreciava. Então, eu pensava, ok, é o futebol italiano, mas não é só o futebol italiano, porque, se calhar, se eu jogasse no Nápoles, que era uma equipa que se adequava, claramente, às minhas características, se calhar não ia ter esse tipo de dificuldade. Então, foi um pouco tudo. Não é só o futebol italiano em si, porque há equipas que jogam muito bem. Acho que foi muito extra-futebol que aconteceu muita coisa e não é só o futebol italiano. Claro que o futebol italiano é difícil, mas quando víamos esse Nápoles do Sarri jogar, parecia fácil. E foi uma mistura de muita coisa que não teve só a ver com o rendimento de campo-campo e também não é um país fácil acima de tudo. Se fosse hoje, e na altura houve muitos clubes europeus grandes que estavam interessados, acabou por ser o índio. Hoje não tomarias essa decisão, ir para a Itália, se calhar? Não sei. É difícil dizer. Na altura foi a equipa que também preencheu todos os requisitos que o Sporting queria. Não é fácil uma equipa chegar. Hoje em dia é mais fácil, mas na altura não era fácil uma equipa chegar e bater 40 milhões, que era o que o Sporting queria. Não era fácil negociar com o Bruno Carvalho. Mas acima de tudo, acho que saí no ano certo. Saí no ano e tinha que sair. Tinha feito uma grande época no Sporting. Portugal tinha sido campeão europeu. Acho que a nível de timings foi perfeito. Depois correu bem ou mal. Hoje é mais fácil falar, mas na altura, daquilo que eu achava das motivações que tinha, achei que tinha sido a decisão muito certa. Jesus foi o tornado que conseguiu extrair de ti o melhor de jogador? Sem dúvida. Foi o treinador com quem eu cresci mais, foi o treinador que eu aprendi mais. E honestamente não consigo entender como é que um treinador como ele, pelo que eu já vi em Itália e Inglaterra, eu não consigo perceber como é que um treinador como ele não podia treinar um Manchester United, um Manchester City e todos os grandes clubes. Olhando depois a Inglaterra, é o melhor campeonato do mundo? É o campeonato que eu mais gosto de ver. É o campeonato que eu acho que é mais competitivo. É aquele que dá prazer às pessoas de ver. Joga-se numa intensidade ótima. As pessoas são apaixonadas pelo futebol. Sem dúvida que a experiência que tive lá adorei, porque é realmente uma mentalidade completamente diferente. Há muito respeito pelo jogador. Numa altura que vemos tudo e mais alguma coisa a acontecer em torno ao futebol, acho que ali é onde há maior proteção ao jogador. É onde tu só tens que te focar em jogar e sem dúvida que é um futebol espetacular. Soube-me a pouco porque foi chegar, jogar, depois ter voltado ao Inter, ter passado pelo Mundial, mas foi sem dúvida uma experiência ótima. Jogar para um clube fantástico, um clube que me tratou super bem e adorei mesmo. Muito importante também o José Fonte. Falavas há pouco muito importante também o Fonte. Sim, cheguei, apesar de não ter problemas a nível linguísticos, porque era uma língua que já conhecia, há sempre particularidades no clube, no futebol, no nível de treino, nas diferenças, nas mentalidades. E quando cheguei ele estava lá. Ele falou bastante comigo durante o processo de escolha, de troca de clube e sem dúvida que foi importantíssimo para me adaptar ainda mais rápido. Campeonato que gosto, é um campeonato que tem ótimas equipas, tem várias equipas, então acredito que possa no futuro voltar. Comida preferida, bacalhau ao braço. Carro preferido, Lamborghini. Filme preferido, a vida é bela. Melhor destino de férias, Mykonos. Bebida preferida, água. Esta é a melhor. Ganhaste uma taça Portugal, uma supertaça pelo Sporting, faltou o campeonato. Foi a maior mágoa na saída? Foi sair sem ter sido campeão? Foi. Foi um ano difícil, foi um ano particular. Foi um ano que, olhando para o que aconteceu, acho que fizemos tudo bem. Se me perguntas o que é que podias ter me dado nesse ano, eu não te consigo responder porque acho que fizemos tudo bem. Ganhámos em seis jogos entre o Benfica e o Porto, ganhámos cinco, perdemos aquele jogo. Se calhar era o único jogo que eu me dava, mas depois daí ganhámos dez jogos seguidos e não conseguimos ganhar o campeonato. Fizemos oitenta e não sei, dois pontos, acho eu, e perdes um campeonato. Então, perguntas-me o que é que podias me dar nesse ano? Não consigo dizer. Foi a maior mágoa porque realmente fizemos tudo bem, mas não foi o suficiente. Uma coisa que se calhar se podia mudar, mas espero que sejas tu a dizê-la. O que é que te lembras desse Sporting Benfica? Sim, Sporting Benfica, exatamente. Sim, não quero falar disso porque vou estar a falar de um colega, mas foi um lance que marcou o jogo. Relembras esse lance? Lembras de onde é que estavas e como é que viste a bola? Lembro-me. Para mim já estava a correr para o meio campo porque já tinha acontecido no jogo da Taça, se não me engano que começamos a perder com o Benfica e viramos o jogo. São episódios que se calhar marcam o campeonato, mas também podia falar do empate com o Tondela em casa, que empatamos, o empate tem Guimarães. Então, foi ali dois, três jogos que acho que não foram perfeitos, mas a nível, se me perguntas, a nível de jogo, sempre que jogamos com o Benfica e com o Porto, tivemos um domínio tão grande que é difícil explicar. E esse foi o melhor João Mário? Sim, se me perguntas, eu acho que hoje em dia eu sou um muito melhor jogador do que era naquele momento. Lembro-me, por exemplo, do Euro 2016, que a nível internacional sentia grandes dificuldades porque via que aquilo era um outro ritmo, jogadores muito mais completos. acho que o campeonato português até a uma certa idade que faz muito sentido porque te ajuda muito a crescer. Ter tido um treinador como o Jesus ajudou muito, 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 a nível tático, mas acho que mesmo no período do Inter, mesmo não jogando, a nível de jogador, depois de ter passado pela Premier, sinto-me capaz hoje muito mais de fazer a diferença do que fazia na altura no Euro 2016. Olhando também para aquilo que é o Sporting mais recente, não podemos deixar de perguntar também como é que viste todos os acidentes em Alcochete. Lembras-te onde é que estavas quando recebeste a notícia? O que é que achas de tudo isto? Sim, foi um episódio muito triste. Acima de tudo sempre tive grande ligação que as pessoas estavam lá. Lembro-me de ligar logo ao William a perguntar se estava tudo bem, o que é que tinha acontecido. É sempre muito triste porque a academia foi a minha casa durante tantos anos. Foi algo que passou todos os limites da parte exterior do futebol, que é a parte dos adeptos que tentam pressionar, não pressionar. Quando acontece algo tão grave tem que ser feito como exemplo. Espero que seja feito exemplo. Passaste meia vida no Sporting. É possível um clube como o Sporting iniciar uma época sem o estatuto de candidato ao título? Há muita gente que acha que seria o melhor, mas acreditas que isso alguma vez será possível? Não. O Sporting vai ter sempre essa pressão. O Sporting faz parte dos três grandes clubes de Portugal. Quer as pessoas achem que seja favorito ou não, o Sporting vai sempre começar a época e os seus adeptos vão sempre acreditar que o Sporting pode ser campeão. Está na história do clube. Um clube com tanta história não pode começar uma liga portuguesa sem essa ambição. Se é possível, se tem equipa por aí, se vai acontecer, é uma coisa. Mas o Sporting tem que começar sempre o campeonato com essa ambição. Antes deste projeto na Rússia, chegou a falar-se de um possível regresso do João a Portugal, nomeadamente ao Sporting. Houve essa possibilidade? Honestamente, não conversei com ninguém do Sporting sobre isso. Achei que seria cedo para voltar a casa porque gosto de desafios novos. Lembro-me na altura falar que para mim não era um estímulo voltar a casa e as pessoas levarem a mal porque acharam que dizia que não era estimulante voltar ao Sporting. Não é isso. Eu já experimentei, já tive a minha aventura no Sporting. Correu muito bem. Já experimentei o futebol português. E acima de tudo gosto de desafios novos porque estimula-me. As pessoas pensam que eu vim para a Rússia por questões financeiras, mas não foi. Como disse antes, já tinha um ótimo contrato no Inter. Não foi por questões financeiras. Foi porque realmente vim para um clube que ia jogar a Liga dos Campeões. Vim por conhecer uma realidade nova. Isso estimula-me. Então eu tenho que tomar decisões consoante o que me estimula a mim e não o que as pessoas acham que é melhor para mim. Dias que um dia mais cedo ou mais tarde poderás lá voltar? Daqui a uns anos? Claro que sim. Quando penso em voltar a Portugal. Gostava de terminar a carreira em Portugal. Penso sempre no Sporting. Agora, se isso vai acontecer ou não, não sei. Mas, obviamente, quando penso em voltar a jogar em Portugal, o projeto que para mim faz mais sentido é voltar ao Sporting. Fecharias as portas a outros? A Benfica e ao Porto, por exemplo? Não penso muito nisso. Acho que por tudo o que já vivi no futebol, momentos muito altos, momentos muito negativos, não podes dizer nunca porque não sabes o dia da manhã. Eu acho que o Porto, eu já joguei no Porto, se me perguntas ao dia de hoje, o projeto que faz mais sentido para mim é o Sporting, mas não sei o que vou pensar amanhã ou o que é que pode acontecer. Quando é que achas que o Sporting vai ter capacidade para ombriar, pelo menos com os dois, com o Porto e com o Benfica, vai ser possível a um curto prazo? Sim, acho que o Sporting tem que, acima de tudo, primeiro pensar internamente em corrigir tudo o que tem a corrigir e ser competitivo. e o Sporting, na minha opinião, tem que pensar um pouco como aconteceu no ano do Leonardo Jardim. Um ano tranquilo, sereno, sem grandes expectativas, ao início para depois conseguir competir. E acima de tudo começar uma época da melhor maneira, sem grandes problemas internos, para realmente conseguir ser competitivo, como foi no ano do Jesus, como foi minimamente no ano do Marco Silva, no ano do Leonardo Jardim. E só aí sim será possível o Sporting competir até ao final para ser campeão. 85, físico. Isto é difícil. William. Está aqui para confirmar, vais pensar que eu não estou a mentir. William Carvalho. Físico, passe, último. Isto é difícil. Se tivesse que tentar adivinhar... Adrian. Éder. Este é o Éder. Este errei. Éder. Falhei uma. Desculpa, Éder. Numa breve pesquisa pela internet, o significado, o nome de João Mário, encontramos como sendo uma pessoa que usa a inteligência, raciocínio e diálogo sempre que novos desafios aparecem. Vês-te que quem vê de fora parece ser uma aposição correta. Concorda? Tantos elegios tenho que concordar. Não, mas é bom saber, por acaso não fazia ideia, é bom saber que muita gente me vê dessa forma. Tento fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, da maneira que acredito e fico contente por as pessoas que estarem e terem-me então boa consideração. O João Mário nasceu no Porto, como é que recordas a tua infância? Mais momentos positivos ou negativos? Algum episódio que tenha marcado pela positiva ou pela negativa desses teus primeiros tempos? Não, recordo-me sempre que falo do Porto para mim é... Foi um momento especial, porque foi onde nasci, foi onde a minha paixão pelo futebol começou. Lembro-me muito bem dos tempos das calinhas do Porto, tinha uma paixão muito grande pelo clube, pela cidade. Foi ali onde o sonho começou, adorei o tempo que estive lá, infelizmente depois por motivos familiares, ou felizmente neste caso, porque depois deu-me a oportunidade de ir para o Sporting e de formar-me como jogador e também cresci imenso. Mudei-me para Lisboa e também foi onde dei continuidade e onde passei grande parte da formação no Sporting em Lisboa, mas onde tudo começou foi no Porto. Comecei nas calinhas do Porto com 5 anos, então era uma criança, era um miúdo ainda, era um João Mário bem diferente desta altura, era gordinho, jogava à defesa central, era exatamente o oposto do meu irmão Wilson, que era magro e rápido, mas foi onde tudo começou, foi momentos muito gires, porque nessa altura vives de forma diferente, treinas e jogas por jogar e por treinar, aprendi imenso e também ajudou-me. O João Mário gordinho, mas era o primeiro a ser escolhido na escola, em educação física, ainda não, é não? Sim, era porque já jogava no Porto desde os 5 anos, que basicamente quando entrei para o primeiro ano já tinha qualidade, já jogava bastante com o meu irmão Wilson, que também na altura do Porto era uma referência na idade dele, então também ajudou-me bastante a evoluir mais rápido que os outros, porque também tentava seguir um pouco o meu irmão, apesar de sermos já na altura com características diferentes, porque ele sempre foi muito rápido, sempre foi muito magro e eu na altura era realmente defesa central, muito gordinho, tenho foto às giras do passado sobre isso, então sempre tentei aprender e segui-lo, porque era uma referência, era mais velho e ajudava-me bastante também. Depois os meus pais pararam-se e eu acabei por ir viver com a minha mãe para Lisboa e os meus irmãos, e na altura falámos com o Sr. Aurélio Pereira, ele já conhecia minimamente a mim e o meu irmão, porque já tínhamos jogado contra o Sporting, vários torneios, e ele disse-nos para começarmos a treinar com as equipas do Sporting, e também passei ali por um período de adaptação e acabei por ficar. Na altura não foi tão simples porque o Porto não nos deixou, não nos deu logo a carta, cara, na altura era preciso umas cartas, fiquei seis meses sem jogar, mas continuei a treinar sempre com o Sporting, e passado seis meses o Sporting ganhou a causa e podemos voltar a competir pelo Sporting. Sentes algum carinho pela cidade, tens lá familiares? Foi onde nasci, foi onde vivi os meus primeiros momentos no futebol, tinha uma grande paixão pelo clube porque apanhei uma grande fase do Porto, fiquei no Porto até 2003, então foi a época da Taça UEFA, foi a época que o Porto estava muito bem, a época do Mourinho no Porto, então tenho grande carinho pelo clube. Ainda te lembras do primeiro dia que vestiste a camisola do Sporting? Primeiro dia de treinos? Sim. Lembro-me, lembro-me, tinha assim um treinador feroz, que era o Tiago Capaz. Tiago Capaz? Tiago Capaz, sim. Grande pessoa também, ajudou-me bastante, foi alguém que tive várias épocas como treinador no Sporting, foi especial, foi diferente, tinha ficado com uma boa impressão do Sporting num jogo que fizemos, Porto Sporting num torneio de Cascais Fute, porque via-se que era um futebol muito trabalhado, que era uma equipa que jogava bem. Nós no Porto era mais à base da força, mais à base do grid, e eles eram um futebol muito mais trabalhado, muito mais, fiquei muito impressionado e para mim também foi um prazer me dar por uma, que na altura era e sempre foi considerada a melhor escola de Portugal. Lembro-me, por exemplo, eu treinava em Pelados no Porto, eu cheguei a apanhar a parte da Constituição que treinávamos em Pelados. Notava-se, quando cheguei ao Sporting, notava-se que havia muito mais proteção, muito mais atenção à parte da formação. O Porto, realmente, a nível de primeira equipa sempre teve um poderio diferente, mas a nível de formação notava-se que o Sporting era muito mais avançado. O primeiro ano foi difícil porque aquela mudança, os pais a separarem-se, Porto e Lisboa são cidades opostas a nível de mentalidade, pessoas, o Porto é muito mais familiar, em Lisboa é tudo muito mais rápido, as pessoas passam por ti, nem mandaste por elas, o dia passa a voar. Foi difícil o primeiro ano, sim, porque também acabei por ficar seis meses sem competir, mas depois fui-me adaptando, o Sporting sempre teve uma grande formação, sempre deu as melhores condições para treinar, todo o apoio possível, o que facilita bastante e sem dúvida que a partir do segundo ano foi tudo muito mais fácil. Chegaste ao Sporting com o rótulo de defesa central, não é? Cheguei ao Sporting e cheguei até sub-16, sub-17 a nível de seleção. Chegaste na seleção jovem, chegaste a jogar central? Cheguei, sub-15, sub-16, sub-17, só sub-17 é que comecei... Quando é que foi essa transição? Foi no Sporting, comecei a jogar como número 6, depois na seleção comecei a jogar como número 6, número 8 também e depois quando me afirmei mesmo no meio-campo foi no europeu de sub-17 já, com o Rui Bento, já só jogava como médio. Eres o central mais refinado? Sim, são mais pequenos que os outros todos, mas era inteligente. Mas gostavas de jogar a central? Gostava, gostava, mas sentia que podia dar-me mais qualquer coisa à frente, então sempre tive esta guerra com os treinadores no Sporting porque muitas vezes eles, como eu até certa idade era mais alto que os outros, eles diziam mas tu preferes ser central do Sporting ou médio do Passos de Ferreira? E eu dizia, calma que ainda somos muito nobres. E a partir de sub-16, sub-17 eles começaram a perceber que se calhar eu podia jogar num... Que tinha razão, eras tu. Que eu tinha razão, mas foi muitos anos de guerra com os treinadores. Vês de uma família de jogadores, o teu irmão Wilson, falam com regularidade, são muito próximos, não é? Bastante, sim. Sempre foi a minha primeira referência porque foi sempre alguém que tentei imitar no Porto quando começamos a jogar. Obviamente por também termos crescido tanto o Wilson como o Hugo, muitos juntos sempre tivemos uma relação muito próxima e é alguém que falo bastante e é sem dúvida talvez a pessoa que ouça mais, porque às vezes há muita gente, treinadores e data opiniões e colegas, mas a pessoa que se calhar ouça mais no futebol é ele. Quem é melhor? Ele. Isso é por ser o irmão mais novo? Mais novo? Para mim o meu irmão mais velho sempre foi, em muitos momentos como um pai, mas sempre como um irmão mais velho. então foi sempre alguém que eu tive um respeito muito grande e para mim é uma figura única. Tal como o João também teve percurso nas seleções jovens portugueses, acabou agora por jogar na seleção de Angola. Foi uma decisão que apoiaste? Bastante. Era também um sonho do meu pai, que o meu irmão jogasse por Angola. Fez sentido a nível de timings, ele esperou bastante tempo pela seleção portuguesa, infelizmente acabou por não acontecer porque gostaria de ter jogado com ele também na seleção portuguesa e acho que fez muito sentido porque era algo muito especial para o meu pai e que fez muito sentido para o meu irmão também e que acima de tudo vejo que ele está contente com essa escolha. No passado o João também teve essa possibilidade de jogar pela seleção angolana? Sim, mas eu mal destriei-me pelo Sporting. Eu lembro-me na altura que tinha feito três, quatro jogos e fui lá convocado pela seleção portuguesa. Então jogando em Portugal, tendo feito o percurso todo nas seleções jovens portuguesas, para mim, tendo nascido em Portugal, só faria sentido jogar por Portugal. redes sociais, as pessoas acham que podem dizer tudo e podem escrever tudo e podem comentar tudo. Tem que existir um controlo, não falo só a nível de racismo, mas a nível de respeito pelo futebol em Portugal, porque é o desporto rei, mas sem dúvida há mensagens que eu recebo ou que nós recebemos a nível de Facebook, de Instagram, de Twitter, são surreais. Olhando também para aquilo que é tudo aquilo que tu viveste na seleção nacional, o que é que tu recordas daquele dia em que estávamos com ele há pouco em que o Éder marcou o golo? Há poucos dias mais felizes na minha vida que aquele. Foi o culminar de tudo. Quando olhas para a tua carreira a nível de seleção, pensas sempre em conquistar um título. Eu jamais imaginei conquistar um título tão importante com 23 anos por Portugal. acima de tudo foi um momento único, já tivemos grandes seleções, lembro-me do Euro 2004 de acompanhar, um pouco do Euro 2000, era muito novo, mas lembro-me de algumas passagens. E conquistar um título a jogar por Portugal foi sem dúvida, a nível futebolístico, o momento mais feliz da minha vida. 11 de outubro de 2014, diz-te alguma coisa? O primeiro jogo pela seleção? Sim, sim. Convém lembrar. Foi bem, foi bem. Foi num particular com a França. Entraste para o lugar de quem? Foi... Cristiano Ronaldo. Como é que foi esse momento? Recordas bem? Recordo, claro. Isso é daqueles momentos que não esqueces. Fazer a tua estreia pela seleção, entraste para o lugar do Cristiano. Ele ficou um bocado chateado porque na altura eu sofri o penalti passado 2 segundos e ele já não estava em campo. Mas eu lembro-me de ver umas imagens depois do resumo do jogo e de filmar enquanto foi penalti e foi passado 5 minutos e ele no banco a reclamar. Foi giro. Mas acima de tudo quando entrei disso me desejou-me toda a sorte do mundo, deu-me os parabéns e é sem dúvida algo que te marca. Sentias o peso de um dia ser o futuro capitão da seleção? Gostava, eu fui capitão... Se calhar muita gente não sabe isto, é verdade. Eu fui capitão de todos os escalões das seleções jovens do Sporting e da seleção. É algo que sempre gostei, como tinha muita maturidade já na altura, a nível de formação, os treinadores entenderam que deveria ser capitão da seleção e posteriormente depois do Sporting. Então, gostava de um dia. Acho que é um sonho, tenho que concretizar. Espero que consegui-lo, mas acho que vou acabar a carreira ao mesmo tempo com o Ronaldo, então fica difícil. Estamos bem entregues para o futuro? Sem dúvida. Acho que Portugal tem muito, muito, muito bom jogador jovem, tem muito bom jogador no presente já e que pode durar 10 anos na seleção ou mais, então acho que o futuro... Acho que é uma opinião de todos os portugueses. Está muito bem entregue. Nunca esteve tão difícil de entrar numa seleção? Sim, acho que hoje em dia é muito difícil porque há muito bom jogador, há muito bom jogador a jogar em Portugal, há muito bom jogador a jogar fora. Comparando o momento que entrei na seleção e o momento hoje, é muito mais difícil ser convocado hoje do que na altura. Já era difícil, mas hoje em dia é bastante mais. O melhor jogador que já enfrentaste? Cristiano Ronaldo, já joguei contra ele. O melhor jogador com quem já jogaste? Cristiano Ronaldo. O melhor jogador com quem já jogaste no Sporting? William Carvalho. O melhor jogador com quem já jogaste no Inter? No Inter... Daquilo que eu gostei de ver... Jovetich. O melhor jogador com quem já jogaste no Estam? Arnautovic. No Lokomotiv? Alexei Miranchuk. O melhor treinador? Jesus. Era um João Mário que valia 45 milhões naquela altura? Ficaste que foi uma verba que entrou na história do futebol português nessa altura? Sim, acima de tudo quem define um pouco o teu valor são as pessoas em torno, sabes? Lembro-me que na altura o valor ficou muito definido porque há muita competição entre Sporting e Benfica, o Renato já tinha saído do Benfica, então o Bruno Carvalho dizia que só podia sair por valores superiores. Então, na altura quem define os valores são basicamente são as pessoas que estão à volta. Surpreendeu-me um bocado porque lembro-me que na época anterior, na época do Marco Silva, quando acabou, houve uma equipa que fez uma proposta por mim e 15 milhões de Sporting rejeitou. E na altura eu pensei, bem, vale 15 milhões. Depois na época a seguir um clube pagar 40 já é um grande feito. Fico muito contente por também... Ficavas a pensar nisso? 40 milhões? Nunca pensei. Nunca pensei porque para já não foi um valor pago por mim, mas acima de tudo acho que nunca foi um peso porque mesmo quando cheguei ao Inter os primeiros tempos sempre correram tão bem que pensei, bem, não é pelo valor. A qualidade está lá. Adaptei-me bem à equipa, na altura era um treinador holandês, as coisas correram minimamente bem a nível individual, então nunca pensei que aquela coisa do... Ah, não vales 40 milhões. Correu sempre tão bem as coisas no início que nunca pensei isso. Então, passado seis meses, isso já não era sequer um pensamento na minha cabeça. Isso já foi uma verba astronómica nessa altura, mas passaram poucos anos e neste momento falamos... Houve, por exemplo, o João Félix foi 120. Como é que achas que esse desenvolvimento tem sido no futebol europeu? Cada vez sobem mais as cláusulas, cada vez... Como é que vês isso como jogador? É complicado vocês gerirem isso? Sim, tens que acompanhar. É o futebol moderno. Hoje em dia, na altura falava-se 40 milhões na altura da minha transferência e tinha sido a maior de jogadores portugueses, agora falava-se 126 milhões e fico contente que agora a minha parece que foi barata. Então, pronto. É o futebol moderno. Acho que jogadores como o Félix, jogadores muito evoluídos tecnicamente, jogadores que têm golo, jogadores como o Dembele vão sempre valer muito dinheiro porque são jogadores diferentes. E depois, quem define o preço são os clubes, são as pessoas que estão dispostas a pagar. E se alguém está disposto a pagar 120 milhões por ele, ele tem que ir e tem que aproveitar e tem que crescer enquanto jogador. Óbvio que não é fácil ser associado a uma transferência tão grande. Portanto, tens esse peso de responsabilidade porque já entras num lote restrito a nível mundial. Mas a qualidade ele tem. Ele provou e fez as pessoas acreditarem que ele valia 126 milhões. Portanto, acho que ele tem que deixar essa parte de lado. Tem que ser jogador. Há um processo natural. É algo que as pessoas não entendem porque querem resultados imediatos, mas faz parte de um jogador português ou de outra nacionalidade que saia à primeira vez do país, que seja um processo complicado. E o Bruno Fernandes vale mais do que o Manchester United pagou agora? Sim, o Bruno é um jogador especial. Um médio com golo, com as características que ele tem. Vale muito dinheiro. Pagaram muito dinheiro por ele. Agora, se vale mais, foi o valor que o Sporting achou que deveria vender. Foi o valor que o Manchester achou que devia pagar e, acima de tudo, ele foi para um grande clube. Isso é a parte importante. É algo que ele merecia. Merecia uma transferência grande. Ir para um grande clube e agora tenho de aproveitar, tenho de desfrutar porque tem muita qualidade. Saber cozinhar? Não, do todo. Ainda não explorei essa área. Melhor amigo no futebol? Joguei. Melhor dia da tua vida? 10 de julho de 2016. Você foi o treinador que conseguiu extrair de ti o melhor de jogador? Sem dúvida. Foi o treinador com que eu cresci mais, foi o treinador que eu aprendi mais. Aprendi um pouco de tudo, um pouco com todos, com o José Conceiro no Setúbal, com o Marco Silva, com o Rui Jorge. Mas, acima de tudo, foi o treinador que, se calhar, a nível individual conseguiu com que as minhas características funcionassem melhor em termos globais que outros. Surpreende o que ele está a fazer no Brasil? Honestamente, não. Já tive tantos treinadores, já tive tantas experiências e, honestamente, não consigo entender como é que um treinador como ele, pelo que eu já vi em Itália e Inglaterra, eu não consigo perceber como é que um treinador como ele não podia treinar um Manchester United, um Manchester City e todos os grandes clubes. A língua, talvez? Sim, na Itália poderia ser um problema, porque o Debor também sentiu a mesma dificuldade. Na Itália, é claramente um país que falar o italiano ajuda, mas eu quero acreditar que um treinador como o Jesus, com tudo o que ele tem para ensinar a um jogador, que já treinou grandes, grandes, grandes jogadores em Portugal, que depois acabaram por sair para grandes clubes que não falavam português. Então, quero acreditar que não seria um problema para ele. Alguma mensagem dele? Alguma correção que tenha marcado? Ele falava bastante comigo. Ele ajudou-me bastante mesmo. Tínhamos uma relação muito boa porque, a dada altura, ele sabia que não precisava de falar tanto comigo, porque eu já entendia muito bem as suas ideias e, acima de tudo, sempre houve grande competitividade. Exato. E ajudou-me bastante mesmo. Acima de tudo, montou uma equipa que também favorecia as minhas características e, sem dúvida, foi talvez o melhor treinador que tive. Gostavas de ser futebolista sem ter a vida de futebolista? Gostava. Bastante. O que é que não fazes por ser futebolista? Poder. Tu podes fazer tudo. Agora, se tu vais sentir bem, se não vai ser estranho. Por exemplo, eu, em Inglaterra, quando fui para o ESAM, pelo trânsito da cidade andava de metro e eu estar lá ou não estar é igual. Ninguém me reconhecia. Era espetacular. Como acontecesse do Marega agora, acho que não vejo em alguns países, como em Portugal, um pouco também na Itália, que a parte do exterior, a parte dos adeptos, está um pouco incontrolável. Hoje em dia há pouco respeito pelo jogador. Espero que sejam tomadas as medidas necessárias porque somos seres humanos, somos profissionais de futebol acima de tudo, somos pais, somos maridos, somos filhos e têm sido um pouco respeito pelo jogador, na minha opinião. Tu na Rússia já sentiste alguma vez isso? Alguns estádios? Nunca. Até pelo menos comigo nunca aconteceu. Graças a Deus, acho que é um episódio marcante. Quando acontece algo tão forte na tua profissão, no teu trabalho, é algo que não te esqueces. Felizmente ainda não aconteceu e espero que não aconteça. A gente sentiste que é preciso agir, não é só do parte de entidades superiores que é preciso tomar algumas medidas. Claro que sim. Acima de tudo isto é um problema cultural. Não podemos fugir a isso. Quando pessoas invadem academias, quando continuam constantemente o mesmo tipo de racismo, e não falo só de racismo, há outras coisas, redes sociais, as pessoas acham que podem dizer tudo e podem escrever tudo e podem comentar tudo. Tem que existir um controlo, não falo só a nível de racismo, mas a nível de respeito pelo futebol em Portugal, porque é o desporto rei, mas sem dúvida há mensagens que eu recebo ou que nós recebemos a nível de Facebook, de Instagram, de Twitter, são sugestões. Vocês leem? Acaba-te por chegar, acaba-te por chegar, porque quando são uma coisa, para mim, a nível de dizer-me o jogo correu mal, correu bem, não jogaste nada, não jogaste isto, tudo bem. Quando tocam a parte do racismo, quando tocam a parte da família, quando passam os limites, hoje em dia, na altura das redes sociais, é quase impossível não veres porque chega de tudo. E só na Rússia é que te aconteceu, ou melhor, este tipo de mensagens, sobretudo com as redes sociais, em todo lado, quer estivesse no Inter, no West Ham ou na Rússia. Sim, pior no Inter. No West Ham não, porque a mentalidade inglesa é completamente diferente. Há muito mais respeito pelo jogador, aquilo que dizia antes. O tempo que tive em Portugal, também as coisas correram todas bem, ou seja, era só elogios e coisa. Hoje em dia senti mais em Portugal após a saída do Sporting e muito na parte da Itália. Falando dos adeptos, que há uma coisa que está muito falada no Sporting atualmente, até com o problema das claques. Enquanto lá tiveste algum problema com claques, com adeptos, como é que se sentiste durante o tempo todo que estiveste no Sporting? Nunca tive problema nenhum relacionado com adeptos. Nunca aconteceu nada tão extremo como aconteceu aquilo na Academia. Houve períodos negativos que eu tive no Sporting, sim. Houve períodos que os adeptos estavam insatisfeitos, sim. Mas o que aconteceu ali, particularmente, foi o extremo. Acho que nunca aconteceu nada parecido no futebol português. Já se aconteceu, não foi a estas dimensões. E tem que existir um grande controlo, porque tem-se passado o limite, tem-se passado aquela linha que separa o bem do mal de uma forma exagerada. Então, tem que haver um maior controlo, não só dos adeptos do Sporting, mas de todos os adeptos em Portugal. Aconteceu agora com os adeptos do Guimarães. Acho que tem que existir, claramente, um maior respeito. Mas também só vai existir se as pessoas competentes e as pessoas designadas para isso tomarem medidas. Porque, senão, vai continuar tudo igual. Falamos do racismo constantemente. Falamos de tudo o que envolve, mas medidas concretas, punições, pessoas a tomarem partidos e a tomarem decisões. Existe pouco. Não só em Portugal. Em Itália existem montes de casos de racismo. E vão continuar a existir porque é um problema cultural. E não podemos achar que só as pessoas ligadas ao futebol vão resolver o problema. Não vão. Primeiro, o leite. Primeiro, o leite aos cereais. O leite, porque eu gosto de leite quente, com cereais, então tenho que aquecer o primeiro leite. O William Carvalho, com bigode ou sem bigode? Com o William sem bigode, não é o William. O William Carvalho. Lá está um pouco das tuas características. Se aparecesse agora aqui um gênio da lâmpada e te desse, permitisse um desejo para acrescentar uma qualidade extra ao teu futebol, ao João Mário, jogador. Era o quê? Golos? Mais golos? Mais golos. Futebol, hoje em dia, é golos, obviamente, que cada vez mais vemos médios a fazer muitos golos. É importante no futebol moderno. Talvez, muitas outras características já tenho muito bem trabalhadas. Essa, se calhar, era algo que acrescentava ao meu jogo, sim. Jogador de futebol, havia alguma coisa? O que é que poderia ser? Houve algo a imaginar quando fosse grande? Quer ser alguma coisa? Sim, sempre imaginei ser jogador, mas também, obviamente, pensamos sempre, quando estamos a estudar, o que é que podemos seguir, o que é que não podemos seguir. Talvez teria seguido um pouco a parte da advogacia, porque gosto, é algo que me interessa, é algo que a minha namorada também faz. Então, podia ter sido um bom advogado, mas acreditava que seria o melhor jogador, sem dúvida. Ainda te lembras o que é que compraste com o teu primeiro ordenado? A primeira vez que recebi dinheiro no futebol foi um cheque de 500€ no Sporting, quando assinei contrato de formação. Lembro-me de ir às compras, de pagar um jantar à minha família, foi a primeira vez que ganhei dinheiro no futebol e lembro-me que também quis jantar com a minha família, quis comprar uma outra roupa para mim na altura e é a primeira recordação que tenho a nível de ordenados ou de prémios no futebol. E algum treinador já te convenceu a ser treinador? Não, não acredito que algum me possa convencer, porque não me vejo de todo a ser treinador. Ao dia de hoje não me vejo de todo, mas quem sabe mais tarde, com mais experiência, com o terminar da carreira mais próximo, possa nascer esse bichinho dentro de mim, mas de momento não. Gostavas de ser futebolista sem ter a vida de futebolista? Gostava. E o que é que não fazes por ser futebolista? Não, acima de tudo não deixo de fazer nada por ser futebolista, mas sei que tenho que ter um cuidado redobado, tenho que ter redes sociais. Eu não sou grande fã de redes sociais, mas fazem parte do meu trabalho. acho que tens que também, se já que o és, não podes pensar que não o és, então faz parte, tens que te adaptar, tens que ser moderno, tens que interagir, tens que ser um bom profissional. E aí requer todas as partes, não requer só o treino, não só o jogo. Acima de tudo gostava de ser, porque sou uma pessoa discreta, acho que a minha vida pessoal tem que ser discreta, porque são os meus ideais, foi assim que cresci, foi assim que fui educado. Mas gostava muito mais de ser jogador de futebol sem a parte chata do público. Mas podes ir ao centro comercial, podes ir ao cinema, podes andar a transportes públicos. Eu acho que depende muito do país onde jogas, na Itália era impossível, não por uma questão de não poderes... Poder, tu podes fazer tudo agora, se tu vais sentir bem, se não vai ser estranho. Por exemplo, eu em Inglaterra, quando fui para o Aestam, pelo trânsito da cidade andava de metro e eu estar lá ou não estar é igual, ninguém me reconhecia, era espetacular. Mas em Portugal é mais difícil, em Itália era mais difícil, então eu acho que depende muito. Na Rússia podes andar à vontade pela rua, que ninguém te chateia. Cidades tão grandes como Moscou e como Londres e mentalidades que o futebol não é tão quente como é em Portugal, como na Itália, acho que sim. O que é que se passa aí? Esta é difícil. Bernardo? Não sei, eu já lhe troquei a ordem, não sei o que é que tem aí nos... Esta deve... Bernardo? Isto é um bom elogio para o meu irmão. Isto é um bom elogio para o meu irmão. Bem, isto é só jogadores portugueses, não é? Já vi. Isto é um bom elogio para o meu irmão. Quem é que eu posso ser? Não, isto tem que ser para a frente. Defensivo, 64, tem que ser avançado. Isto é um bom elogio para o meu irmão. Passa aqui, então. Maybe. Isto de calhar é o Adrian. Isto de calhar é o Adrian. Isto de calhar é o Adrian. Tem que falar que... Eu também não jogo. Por acaso pensei que tu jogasses, mas... Não, não. Tem que falar com o FIFA. Aqui está alguma coisa errada. Mas no geral está bom. Tchau, tchau.